Se aqui é do Corpiala, bala, bala Se aqui é do Corpiala, bala, bala Se aqui é do Corpiala, bala, bala Se aqui é do Corpiala, bala O rap é o sol que vai na cela A liberdade, a opção da dor Estamos de volta Corpiala, que é do Corpiala é nóis Corpiala, ganha de Corpiala Corpiala, ganha de Corpiala O gigante acordou, só que não Trago de espectador, disposição, batendo Ação do Sonocão Tá chegando a cena, desde o Corpiala Você é seu pincacola, já cresceu com amor Tá chegando a escolar, comandinho de socorro A gente tem cura de favela, bala Sem limite, os tios, tios e epa É por lá, é isso O moleque no escravo, o que pega as cornetas Não fala é porque faz cor de letra A treta, sempre escuro, depois do estrada Caleção, primavera, verão, do quebra Difusão de taxe, de adoro de ar Se tu for tudo no lápis, o e-mail é no vape Sem ter de vingança, só vai ter de vitória Mas o tag partiu, tem que ser de compara Corpiala, ganha de Corpiala Quero ouvir? Corpiala, ganha de Corpiala Mais um do que? Corpiala, ganha de Corpiala É lá Corpiala, ganha de Corpiala Quero ouvir? Corpiala, ganha de Corpiala Corpiala, ganha de Corpiala Corpiala, ganha de Corpiala Seguendo Corpiala, toma Seguendo Corpiala, toma Seguendo Corpiala, toma Corpiala, ganha de Corpiala O doze de x, melo sim, melo quem tá Se terem assim, é lindar, vem do céu Faz aqui o véu, vem a minha véu, toma a minha véu Corpiala, ganha de Corpiala, vem do céu Cruel, que tome! São as regras e cantamos louco Calo pro trago, a treta Me frica e ganha de troco Não, tu sabe que é que não é gasa Nem que nos faça em rodar, mas é o plano de risco A fundação é tudo menos casa Mas quero a mata, só ninguém eu na fria Só a mão de óleo Se pode, padrão Se pode, pode Fogo para descobrir Ciclola é fome e apro Eu vou, buffet sem gp Fogo da pia Pode seguir, pode descolé Pode bebida Não, dá,fully, joga a pericó boxes Mamre de Salvador Ponce Fome e o alma dentro Fome e alma dentro Fome e o alma dentro Fome e o alma dentro Fome e o alma Pupi alma, tempo Pupi 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 alma Aplausos